É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu amo E como ficar rico se nós tem pensão demais Me faz o mal Me faz o mal Me faz o mal Mais um Minha camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Minha camisinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Não sei se eu amo Não sei se eu amo Não sei se eu amo Só tô me chama de pai Tranquista, tranquilo E aí Existe